Eu não dou meia hora pra se arrepender do que você falou Foi na hora da rava, eu tenho certeza, você nem pensou E foi jogando palavras ao vento, sem sentimento pra me machucar Eu vou na lente, se eu cuspir no chão, cê tá de volta antes de secar E você arrumou a mala, só pra ter o trabalho de desarrumar Evita a saudade que cê vai passar, nem vá e nem vá E você arrumou a mala, só pra ter o trabalho de desarrumar Evita a saudade que cê vai passar, nem vá e nem vá Eu não dou meia hora pra se arrepender do que você falou Foi na hora da rava, eu tenho certeza, você nem pensou E foi jogando palavras ao vento, sem sentimento pra me machucar Eu vou na lente, se eu cuspir no chão, cê tá de volta antes de secar E você arrumou a mala, só pra ter o trabalho de desarrumar Evita a saudade que cê vai passar, nem vá e nem vá E você arrumou a mala, só pra ter o trabalho de desarrumar Evita a saudade que cê vai passar, nem vá e nem vá E você arrumou a mala, só pra ter o trabalho de desarrumar Vem cá aqui, vem vá e nem vá e nem vá e nem vá Não vá e nem vá e nem vá Obrigado.